Amigos, bom dia! Tudo bem? Vamos ouvir a Palavra de Deus? E não importa quem você seja, você pode ser um profissional liberal do maior sucesso, pode ser um empregado de uma profissão muito simples ou um desempregado, alguém que está começando a vida agora, alguém que já disse, já estou fazendo hora extra. Preste atenção no que diz a Palavra de Deus. Romanos 1,15, Paulo disse, E assim quanto a mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Não importa onde Deus nos manda, mesmo sendo pregadores, como cristãos, nós vamos a esses locais para fazer o quê? Para anunciar o Evangelho, para ministrar a Palavra, para ver as pessoas serem libertas. E aí o que vai ocorrer? Deus vai nos usar de uma maneira poderosíssima. Nós vamos ser uma verdadeira bênção para tantos quantos ouvirem a Palavra de Deus. Então, quanto a você, esteja pronto. Deus tocou nas férias, no final de semana, vai e faça a obra de Deus. Veja que testemunho lindo temos agora. Eu fui operado no hospital e fiquei com problema no dedão e começou a inchar. Como é que você andava antes da oração? Eu não podia andar direto. Imita como é que era, imita como é que era. Andava assim. Anda normal agora, como é que é o seu nome? Fidel Sino Fernando. Fidel Sino, vai andando normal. Olha lá pessoal, olha só. Agora vamos orar, Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa, eu repreendo todo o mal que está na vida dela e mando que saia em nome de Jesus Cristo. Amigo, tenha um bom dia. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. Tchau. Tchau.